Música O prefeito de Itapes, Silvio Rafael, uma comitiva da Prefeitura Municipal, assim como muitos arrozeiros de Itapes, participaram nesse final de semana da 27ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz. O evento, realizado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, serve para discussão de melhorias no sistema de produção e venda do arroz no Estado, além de vitrines, exposições e apresentação de novas tecnologias. Momento importante, que estão discutindo o que vai vir na colheita de termos de comercialização, de amparo ao produtor. É muito importante esse momento aqui. Música Música Música